Sabe quem é que eu lança e mora? Ele me chama de Queen Chabosa A Júlia Costa Sabe quem é que eu lança e mora? Ele me chama de Queen Chabosa Só quero te ir Se nós tem que dedicar, é certo de tá fudida, mas tem força que protege Existe ela de sangue no que te dá Queen Chabosa Se conselho pagar, se compra, é claro, eu não tinha dívida, é preciso prestar essa conta, conta com outra aqui Pica, 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 pica Olha, vagabunda, viu? Me queimei aqui, não me enxergar Foi no meu corpo Ela bem entende Muito melhor Eva vai buscar uma cerveja pra nós, girl Você sabe o quanto eu andei pra te ver? Pra mim, quem foi? A Beyoncé, mas... Take me to the rear, né? Não ouvi ainda Já foi? Aguardando a estreia Não, já tá aqui, já tá aqui, tô esperando o Marcos pra dar play Vem, Marcos Ô, Marcos Tá gravando já? Ai, tô nervoso Sério, gente Cinco minutos, pai, a folga Oxi, amei Cinco minutos E o outro quer dois? Filho da pé E o outro quer cinquenta segundos Ei, Marra, tem que ter um vídeo pra cinquenta e três segundos Não quero, não, apertou o rosa, não quero Acertou não, apertou o azulzinho Será que você apertou o rosa? Tá esperando o Marcos Será que ela não vai botar ela se mexendo, fazendo nada? Será que ela vai fazer uma coisa? Só a manha de dados Não, aí é só a letra Só a manha de dados Vai mostrar a letra, vai Vai Se ela já tiver disponibilizada, vai Filho da Lidia Pois é, aí depende dela É verdade Não é country Ela falou que não é country It's a Beyoncé album Ela falou que vai nessa época Ela falou Vai marchando aí Cadê o Marcos, porra? Amiga, chupa vai depois 22 segundos Três Chuka, muita chuka Espaguete Ai, espaguetita 29 segundos Eu acho que eu vou gostar de flamenco Não, isso é muito bom Toma lá E vai ter um vídeo assim Cadê o Marcos? Nossa, diz Antigo Um minuto e doze, gente Ui, Luziana Véi Vão, ele tem oito minutos Two hands to heaven Ai, eu tô passando mal Eita A Maria vai infartar A Maria tá infartando Vai logo Ai, não vai ter Ai, tem letra assim Uhul Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto